Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música A Brigada Militar de TAPES recapturou na manhã desta segunda-feira, 6 de agosto, um foragido do sistema prisional no centro do município. O indivíduo, identificado como Daniel Castanha da Silva, de 36 anos, foi abordado pelos policiais militares na rua Flores da Cunha. O indivíduo foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Carmo para a realização do exame de lesão corporal e posteriormente ao presídio estadual de Camacuã, onde cumprirá o restante da sua condenação. Música Música